E aí gente, é o primeiro vídeo no canal, eu sou o Lucas e agora vamos jogar o jogo aqui Vou tirar minha internet porque senão fica cheio de propaganda aqui E vamos jogar pelo menos um amistoso contra a Inglaterra Aqui ó, já não vai começar o jogo, talvez pegue e comece o jogo, mas esse jogo é bugado, sim E agora começa o jogo, começa com o Hulk, já passou pro Firmino Começo a ficar devagar né, e agora fica mais devagar ainda por causa que eu tô gravando Porque quando eu jogo normalmente eu acho que é até mais rápido essa partida já Porque eu não mudei nada O horário de jogo, só mudei que se for pra prorrogação, então pênaltis A gente não vai empatar o pênaltis né, precisamente Só colocar uma prorrogação, daí tu vai pro gol de ouro Vai ficar mais demorado já, nos pênaltis dá pra decidir Olha aí Inglaterra, tem que tomar cuidado Boa Alisson Ih, 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 Ih Chico bate solving pra furar Diz que agora chegou pro gol, Alisson Fim do primeiro tempo, gente A gente tá com menos posse de bola Dá pra notar que a gente tem até mais paz Mas A gente tem as mesmas chances Eu tenho uma chance, a Inglaterra tem uma chance E a Inglaterra tem um lançamento E eu tenho um pontapé de baliza E eles também tem um pontapé de baliza Só por um passe que eu tenho um espaço Que é a Inglaterra Mas vamos para o segundo tempo Começa o segundo tempo Começa o segundo tempo, rola a bola Uau! Uau! E aí E aí E aí E aí Com a bola Apito final Agora a gente vai pra prorrogação Prorrogação Agora a gente vai pra prorrogação, gente Olha a chance da Inglaterra De um carrinho De um carrinho na bola Agora é o fim do primeiro tempo da prorrogação Vamos para o segundo tempo da prorrogação A Inglaterra tem oito passes a mais do que nós Começa o jogo Começa o segundo tempo da prorrogação E agora é o escanteio, né? Não consegui Mal consegui a chance Codunimar! Gol do Neymar Gol do Neymar, gente Vou até salvar o replay Porque que golaço de cabeça aí Gol no escanteio Pra ferrar com a Inglaterra aí Fim de jogo E agora O Brasil vence este amistoso, velho Vencemos E daí Termina o jogo Até a próxima E tchau! Até depois!